Cursos de administração, 40 vagas, 2022. Maior comunicador da região aqui, falando da importância do curso de administração, Sandro. Muito bem, professor do Merdan, a gente convida a todos para se inscreverem e conhecerem a UERICS, especialmente curso de administração, 40 vagas para 2022. Uma excelente oportunidade, uma opção que você não deve deixar passar, você que pretende fazer um curso com a qualidade UERICS e a administração está aí. Professor do Merdan, coordenando o curso, com certeza, sucesso. E a todos os inscritos, a gente deseja um ótimo curso, uma boa sorte para todo mundo. UERICS, administração, 2022. Estamos juntos.